É isso aí pessoal da TV Inácio Drônia, hoje eu estou aqui num barreiro distrito de São Benedito, numa grande farinhada, encontrei aqui o nosso amigo Victor, né? Aí como é que estão as coisas, meu amigo Victor? Boa tarde, boa tarde Inácio, salve a todos os ouvintes do canal Estamos aqui na comunidade, na comunidade da produção da farinha de mandioca Estão passando aqui todos os procedimentos Onde passa primeiro pela colheita ali, depois passa pela raspada Vai pela prensa, e aí o ponto final chega aqui no forno, né? Queria agradecer, mandar um abraço a todos os moradores da comunidade Em especial o pessoal da associação, no qual eu faço parte de representar aqui como presidente Agradecemos também o nosso amigo Cleo, o próprio proprietário da farinhada E é isso aí, grande abraço a todos Obrigado, viu, meu amigo? Aí é uma diversão, né? Fazer uma farinhada, né? É um procedimento um pouco trabalhoso, mas é gratificante, né? A gente ficou muito grato, é muito bom Porque você sabe de onde está vindo o processo, desde a rotação até o processo de fabricação da farinha É esse aqui, né? Esse aqui é o artesanal mesmo, né? É o artesanal mesmo Manual Aqui vocês podem observar, podem ver as minhas ali, a gente passa lá para as minhas Fazer o processo da raspagem Depois passa pela selva, a selva toda a mandioca Passa pela frenta E no final vem aqui para fazer a secagem É aqui já, aqui já é o final aqui já E o cheiro, né? O cheiro é muito bom O cheiro É a farinhada, aqui é o forno Obrigado, meu amigo Tá vendo? Tá farinhada, a pessoa aqui no carreiro Nossa, muito peneirando aí Aqui já está toda raspada, já Minha amiga, você começou hoje, foi? Começamos, foi hoje Hoje de manhã cedo, né? Uma hora da manhã Ah, devido ao calor, né? Devido ao calor que é Isso Aí a gente tem que começar mais cedo, né? Aí tem previsão para terminar ainda hoje? Ou ainda passa para amanhã? Termina quase, Matheus, não é isso? Termina hoje Termina hoje ainda Termina hoje, né? Termina hoje, é da noite É puxado, né? É puxado Molho não Puxado enquanto tiramos a mangiola Muito bom, pessoal Aí você sempre faz quando tem ou é só da plantação mesmo? É, só É quanto tem, né? É quanto tem Não é direto não, só cantando Nossa, amiga, aí está só Essa daí já está quase no ponto, né, menino? Quase no ponto Olá, galera, bom dia Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, meu amigo, aqui é só família ou tem pessoal chamando para ajudar o trabalho também? É, a gente chama, né? Os amigos para ajudar, né? Porque é muita coisa, né? Raspar manjoca É, muito trabalho Aí tem que ser uma família muito grande para... Aí a família às vezes ajuda, mas a gente tem que chamar também os amigos para ajudar, né? É isso aí Aí a família às vezes dá para ajudar, né? Aí aqui é a prensa, né, meu amigo? É, aqui é a prensa, parceiro Passa quanto tempo, meu amigo? Eu passo duas horas Ah, duas horas aí, né? Descendo essa mante de coelho aí Ah, isso aqui não dá pra aproveitar, não, né, isso aí? Tem vezes que aproveitam, mas às vezes aqui não tem aproveita, não Aproveitando Vai todo pro lixo mesmo Aí hoje vocês não estão fazendo goma, não? É só a farinha mesmo? Hoje só é a farinha, vamos tirar a goma só mais tarde O beijô que as mulheres vão tirar Ah, pô, os beijôs é que é animado, né? Pois é, o beijô é que eles vão tirar mais tarde Mas agora, por enquanto Só a farinha mesmo Depois que elas terminarem de rasparem, é que elas vão Tirar o Aí, ó E aqui tudo é artesanal, né, meu amigo? É Tudo artesanal aí, né? É É É É É É É É Aí vai só girando, né, vai descendo, hein? Só girando, vai descendo aqui Minha amiga, farinha é bom de venda, né? Farinha é bom de venda, né? Aí assim que você termina, os compradores já aparecem logo? É Alguns aparecem, né? Até aqui mesmo O pessoal gosta de comprar É, eu mesmo gosto Às vezes não dá nem Dá nem tempo pra gente levar pra feira pra vender O pessoal daqui mesmo Eu gosto muito de uma farinhazinha quente, né? Farinha nova É Dá certo Só gosta de farinha nova, né? É, farinha nova Aí a prensa aí Aí depois daqui é que dá pra tirar a goma, né, meu amigo? É É, depois daqui é que É Aqui com as meninas Aqui, aliás Vai tirar a goma Ah, tirar a goma A goma tem mais Fazer o beiju, né? É A goma tem mais valor Que a farinha, né? É A goma tem mais valor Farinha é mais barato É Isso aí, pessoal Então Aí E E E E E E E Obrigado.